Música Que vídeo! Olha o somzinho aqui animado, ó! É! Quarta-feira é assim, ó! Uhul! Pra cima! Isso é o quê? É o chocalho. Ah, eu sei o cotonete. É o cotonete? Pizza! Olha aí, tem vídeo aí na tela, né? Esse aqui é o da sexta-feira, ó! Que a gente tá usando todos os dias da semana. Mas hoje é quarta-feira! Todos os dias da semana! Ó! Hoje é quarta-feira! Olha a grande curuminha aí, possuída aí, ó! Não posso levantar oito braços na sua ventilação aqui. É pra animar, viu? Um abraço especial aí a todos da Zona Sul de Manaus! Meus amigos aí que estão curtindo aqui o Agora! Pra quem é um beijo aí? Alô! Alô! Alô, meu amigo! Os jogadores... Calma, fala aí, cara! Eu vou falar agora! Calma, relaxa! É o Jessinho aí do futebol! Ele tava cobrando um alô! Tá aí pra você a galera do futebol! E o Dote, o Coelho, tem o Irânimo Maciel, toda a rapaziada do futebol aí do Margaro da Lagoa Verde. Daqui a pouco nós vamos estar mais tarde lá, só no PUM! Beleza? Tá aí o canal do recado! E esse beijo de hoje, esse beijo do seu Miguel França? Do seu Miguel França! Do seu Miguel França! Eu queria aquele beijo da dona Lourdes, né? Da dona Maria de Lourdes! Da dona Maria de Lourdes, que mandou um beijo espetacular! Eu achei aquele vídeo dela um espetáculo! Ah, tem dois vídeos! Então a gente vai ver o primeiro vídeo do seu Miguel França, lá do seu Lázaro! Isso foi logo cedo que eu passei na casa dele! Bom, mostra aqui! Deixa eu ver o que foi do seu Miguel! Seu Miguel não sei o que ele falou, não! Vamos ver aqui, vai! Oi, Val! Oi, Márcia! Eu sou o Miguel França, aqui do seu Lázaro! Estou mandando um abraço muito forte pra vocês e um beijo de todo o coração! Aê! Sou o fã do programa! Muito legal, mas legal mesmo! A dona Maria de Lourdes é a esposa dele, é? Não, o seu Miguel França é lá do São Lázaro, zona sul, e a dona Maria de Lourdes, Jorge Teixeira, zona leste! Ah, tu fosse nos dois, nas duas casas não? É porque é o seguinte, minha filha estuda próximo à casa do seu Miguel, e sempre eu passo por lá e ele falou assim, rapaz, eu acho que você é aquele rapaz da televisão, né? Eu falei, é, você não tá errado não, eu sou mesmo! Eu falei assim, olha que legal, você passa aqui todo dia, eu falei, isso mesmo! Aí hoje eu resolvi fazer um videozinho aí com o seu Miguel, mostrando, falando um pouquinho da gente aí! Tava com a Bíblia na mão, porque é uma casa edificada sobre a palavra, soube, né? Que a palavra tá aqui em cima, a palavra de Deus é uma casa que ninguém derruba! E não importa se a palavra é dita lá na Evogélica, lá na Adventista, o que importa é que seja dita a palavra, já disse pra vocês! Vamos lá aqui, são 11 horas e 9 minutinhos, tem a dona... a gente chama o que primeiro? A dona Maria de Lourdes? A dona Maria de Lourdes? É, peraí! Vamos chamar a dona Maria de Lourdes agora, que a dona Maria de Lourdes é uma telespectadora do programa da comunidade, espectadora demais, especialíssima, especial! Vamos lá ver aqui o vídeo da dona Maria de Lourdes, solta aí! Boa tarde pra você! Eu tô aqui na Rua Nova Jerusalém, eu desejo uma... eu desejo muita saúde pra você! E eu quero um beijinho daquele coração, explode bem grande pra nós! Um beijo no seu coração! Agora! Não é depois não, é agora! Agora eu vou lá de perto, segura o foco, Rui! Eu quero... eu não quero nem saber, segura esse foco! Tu tá preparado com a explosão aí, ô Ricardinho? Ok! Ok! Treme, Rui! Treme, Rui! Um grande beijo pra dona Maria de Lourdes! Olha o tremido! Ei, um grande beijo pra dona Maria de Lourdes, pra todo mundo, até pra quem tava lá na janela, fazendo enfeite lá, né? Que eu tô lá na janela e tudo! A dona Maria de Lourdes é uma pessoa... Márcia, muito simpática essa senhora, ela... olha só pra ela falar bastante, né? Ela foi que me levou, levou a nossa equipe lá na Rua dela, Nova Jerusalém, pra gente mostrar a situação daqui a pouco, a gente vai vir com esses detalhes, né, dona Maria de Lourdes? Calme aí, que a gente vai mostrar essas dificuldades. E também, Márcia, tem a molecada lá da rua, lá, que eu bati uma foto com eles, vamos ver aí. Cadê as fotos? Deixa eu ver. Pode trabalhar o que só, né? É! Vai! Saúde, apláudio! Beijinho, beijinho, cabelinho... Que coisa bagulitosa! Cheozinho! Márcia, um beijo aqui no trinco, inclusive! Que coisa bagulitosa! Que coisa bagulitosa, um beijo! Cadê o Explode, Ricardinho? Poxa! Cadê esse Explode? Vai lá! Tá prendendo, hein, Rui? Prendeu direitinho, hein? É essa a premida do Rui. Ô, Rui, nosso querido Rui, que tá aqui atrás da ONU. É uma tremida contida, sabe? Ele tá vibrando por dentro, ele tá assim, ó... É, ele tá muito feliz, você já sabe o que é uma felicidade, ele tá essa tremida nessa câmera. Mostra o Rui. Rui, meu filho, cadê? Tu tá rindo, Rui? Tá, então eu tô rindo um pouquinho, né, pouca fala? Não é pouca fala, a gente pergunta... Mas muito gente boa, um ensinante profissional. É, claro, o que é que ele deve dizer é que eu não vi porquê pra falar, não, é filho. Tu que fala demais, deixa que eu só trabalho aqui direitinho. Só firmo. Quem mais que tem aí? Quem mais que tem... Ah, sim! O meu nome é da tia? Tia Nisse, minha filha e Gabi. Nisse é a mãe, Gabi é a filha. Mandaram um bolo formigueiro. O que tinha de formiga em cima comendo esse bolo, não tá no gibi. E claro que eu comi também um pedaço do bolo, porque a pessoa farjeta, mas a pessoa não tá morta. E eu não posso receber um bolo da tia Nisse Formozão e da Gabi Formozão e não comê-lo. Tá aqui. Olha só as duas. A pessoa é bonita lá, hein? A duas tias é... Não, a mãe e filha. Ali é a dona Nisse e essa aqui é a Gabi. E olha o meu bolo ali no meio, ali, ó. Agora tem a foto da gente comendo o bolo. Cadê a foto da gente comendo o bolo? Pegaram a foto lá? Olha aí, ó. Eita! Olha lá, tá vendo a minha bolo, como tá com o bolo lá na boca? Olha, viu? A boca é cheia de bolo. Dentro tinha um pedaço desse tamanho. Dentro tinha um pedaço desse tamanho. Vou pôr logo assim, entendeu? Pôr logo, tô educada. Jeff, o Tiago, o Samuca, nós temos um pessoal muito importante nessa televisão, porque se ele não quiser ninguém trabalha. Nossa querida Luana Lima, produtora. Todo mundo comendo, uma lata de leite ali, que eu não vou dizer qual é a marca, porque a gente não tá aqui pra fazer propaganda, que nem pagaram. E aí tá o bolo. O bolo eu vou fazer propaganda, que é o bolo da tia Nisse. E eu tirei a foto, lembre-se de passagem. E o Walter Frota estava atrás do telefone fazendo a foto. Comeu também, tá? E muito. Vamos embora? Beijo pra Luana Pimentinha, só porque ela tá com mochinha de pimenta hoje. Que chique. Começa aí, meu filho. Vamos lá, são 11 horas e 13 minutos. O programa agora faz os destaques que vão ter hoje aqui no programa. Confira. A gente vai trazer pra você, depois da fuga de 39 presos, uma rebelião deixou funcionários reféns dos presos do centro de detenção provisória por pelo menos 5 horas. Os presos estavam lá revoltados, reclamando. Alguns deles ali faziam uma reclamação com relação a uma transferência, porque estavam correndo risco de morrer dentro do centro de detenção provisória. Uma confusão. Parentes estavam lá, imprensa. E fora que os funcionários acabaram sendo rendidos por eles e ficaram reféns. A gente vai trazer essas e outras informações sobre a rebelião aqui no programa. Pois é, mas a gente continua também com o tema que praticamente é o mesmo, né? Porque aquela fuga que houve dos 39 detentos, a busca pelos foragidos lá do CPD ainda continua, né? O centro de detenção provisória continua e a gente vai trazer os detalhes hoje aqui no programa. A gente estava acompanhando aí imagens da cela, onde estava ali uma quantidade enorme de barro. Essa que era a grande revolta do secretário de administração penitenciária, Pedro Florencio, reclamando como que ninguém viu isso. Quilos e quilos de barros jogados nos beliches dentro dessa cela que fica no centro de detenção provisória. Até ventiladores tinham. É, uma coisa assim que a gente não entende porque a pessoa trabalha para uma empresa. A gente já ouviu a humanizar e já falou também, já se manifestou sobre essa situação e a gente vai trazer informações para você. Porque é um absurdo. Sinceramente, está super lotado, está com conflito, a capacidade é para X, tem XYZ, tem alfabeto inteiro, mas o número de funcionários estava lá. E um funcionário só resolvia essa situação se passasse em frente à cela e visse aquele monte de barro. Mas a gente vai comentar depois quando a matéria for apresentada. Outra informação que a gente vai trazer para você aqui no programa da comunidade é que mais uma vez aí uma criança acabou morrendo. Uma menina de 4 anos pode ter sido espancada até a morte pela mãe e o padrasto. Familiares alegam que a criança morreu depois de uma queda no banheiro. A Letícia Ferreira Lobato chegou a ser avaliada por médicos e os médicos, no primeiro momento ali da avaliação do corpinho dela, identificou que ela tinha vários hematomas no corpo e principalmente aí o baço dela estava rompido, o que indica realmente uma grande, um grande baque, uma grande agressão no abdômen dela, ali na caixa, na região do abdômen. E ela vai ser submetida, foi submetida ao Instituto Médico Legal e aguarda-se aí o resultado. A gente relembra também alguns casos que foram retratados, que se passaram aqui em toda a imprensa, em Manaus principalmente, sobre aquela criança que foi morta supostamente pela madrasta e mais aí essa criança de 4 anos, essa menina de 4 anos. Vamos destacar também que um vigilante da Infraero é morto em assalto. Ele teve a arma roubada, a aliança e o carro também que estava com ele foi roubado. E esse aí é mais um caso de latrocínio que a gente está trazendo para você, mais um pai de família que infelizmente morreu depois de, não se sabe, se reagiu. Eu quero crer que ele não tenha reagido e apesar de ser armado, de ser treinado para isso, a gente espera que ele não tenha reagido, mas a polícia vai investigar e eu não tenho dúvidas de que a polícia vai chegar à autoria desse latrocínio. A gente vai trazer informações também de Parintins. Tadeu de Souza mostra que a delegacia do município já identificou o autor que disparou contra um jovem de 16 anos e que está aqui em Manaus em estado grave. Esse jovem que você vê aí, ele acabou se recebendo um tiro na cabeça. E esse que apareceu agora com a algema é o suposto autor desse tiro. E a gente vai trazer informações também direto de Parintins com Tadeu de Souza. E o programa agora desta quarta-feira, 4 de maio, já começou. E você participa conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você que está aí do outro lado, 991-53-7959. A gente traz informações para você que está aí do outro lado, principalmente aí notícias de polícia. A polícia procura, está à procura de Bruno por ter invadido ontem à noite uma lan house em Nova Olinda do Norte. E você acompanha imagens do momento em que ele entrou no estabelecimento, no horário do expediente, agrediu violentamente uma das pessoas que estava ali. E olha só, ela travou uma luta corporal com o homem, ele estava armado. Olha só a situação, ele acabou correndo, estava com uma arma, ela pede socorro, todo mundo corre. E ele acabou também fugindo e supostamente essa luta aí foi por causa do celular. Ele entrou para pegar o celular, você vê que ela da hora está com o celular na mão. E ele entrou para tomar o celular dela e ela acaba segurando o celular. E a gente vê aí o momento exato. As pessoas correram, foi muito imprudente, reagiu ao assalto, ele armado, ficou pedindo socorro. Todo mundo correu, mas ele não conseguiu levar o celular da mão. Gente, estou impressionada, eu não tinha visto esse vídeo ainda. O Jackson Salvaterra mandou esse vídeo para a gente aqui pelos nossos grupos. Eu não tinha visto ainda, mas ela foi muito corajosa. Só que essa coragem, né, não é recomendada. Essa coragem pode acabar em morte, infelizmente. A gente vê que isso pode acontecer. A gente vê o momento exato em que ele acaba guardando de novo a arma. Provavelmente a arma não tinha bala, porque se tivesse bala, eu tenho certeza que o desfecho podia ter sido muito ruim. Provavelmente essa arma não tinha bala, mas a gente vê o momento exato em que ele tenta tomar o celular, ela reage, trava uma luta corporal com ele, você vê que ela puxa o cabelo. Ah, é uma faca, é. Ah, agora sim, é o que eu entendi melhor. Olha aí, ele pega, e ele fica na porta ali, olha. Fica na porta e sai correndo. Olha só que situação, olha a situação. E como ela foi corajosa, foi um risco tremendo que ela correu. Mais uma vez você acompanha o momento que ela puxa, ele puxa a faca, tenta tomar. Olha só que perigo, que perigo. Ela segura o cabelo dela, fica lutando com ele para tentar pegar ali, evitar que isso seja faqueada, ele tenta esconder a faca de novo e sai correndo. Enfim, a gente já tem imagens aí, e aí de acordo com a polícia, Bruno é considerado um bandido perigoso na cidade, sempre age com agressão e tem várias passagens pela polícia. Ele continua foragido, ninguém pegou ainda o Bruno, já conhecem ele, já é figurinha repetida na delegacia lá do município de Nova Olinda do Norte, e ele ainda não foi identificado. Você que está aí do outro lado, sabe onde o Bruno está, você que tem informações do Bruno, sabe onde o Bruno se encontra, denuncie para o telefone 3318 1222. Eu vou pedir para o Cristo tentar separar ali uma imagem que aparece um pouco melhor ali o rosto dele. Está meio difícil, está meio longe, né? Mas eu vou pedir para o Cristo tentar separar uma imagem em que aparece um pouco o rosto dele, se bem que todo mundo já sabe quem é, né? É um bandido que já é conhecido, não é uma situação ali que a delegacia está procurando ainda identificar quem é o caboclo, o caboclo já é identificado, uma pessoa perigosa, uma pessoa que já teve várias prisões, já foi preso várias vezes e infelizmente aí mais um ataque aí a uma pessoa que estava dentro de uma lan house, ele entrou, não se intimidou com a câmera, não se intimidou com a câmera, provavelmente já sabia que tinha uma câmera ali, não se intimidou, agrediu violentamente a mulher, foi direto ali na mulher porque ela estava realmente com o celular bem visível ali à mão, a gente vê daqui, né? Mas infelizmente aí ele acabou fugindo, infelizmente ela não sofreu nada, ainda bem. Agora, volta para mim aqui, Cris, a gente não tem como realmente chegar um pouco mais a imagem porque o vídeo que a gente tem é esse vídeo da Lan House, não dá para abrir um pouco mais a imagem, mas a gente já sabe quem é esse caboclo. Volta para mim aqui, você que está aí do outro lado, olha só, gente, eu vou até chegar aqui um pouco mais perto para conversar com você porque a gente sabe que a gente traz aqui o caso daquela moça de Petrópolis que estava na frente da casa dela fumando, estava com o celular também na mão, chegou um motoqueiro, ela tentou correr para dentro de casa e acabou também morrendo por causa do celular. Olha só, minha gente, entrega. Já está mais do que batido isso, a delegacia de roubos, furtos e defraudações, que é quem cuida dos casos de roubos seguidos de morte também, já bateu isso incessantemente. Não reajam, não reajam num crime, numa tentativa de assalto, porque o ladrão, ele está querendo, o ladrão está querendo só um objeto. A intenção deles não é matar a pessoa, entendeu? Não é matar a pessoa, ele só quer roubar, ele quer levar o bem. Entrega, não tem nenhum bem que vale a pena correr risco de morrer. Não existe, não tem carro, não tem iPhone 3, 4, 5, 8, 10 bilhões, não tem. Entrega tudo, leva tudo. A gente se chateia, a gente se aborrece, a gente tem vontade de dar na pessoa, tem. Tudo isso passa pela nossa cabeça, mas não devemos fazer. A gente tem que se condicionar, porque pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer comigo, pode acontecer com o Walter, pode acontecer com o meu cinegrafo, qualquer pessoa pode ser vítima de furto e de assalto. Então a gente tem que entregar e acabou-se, entendeu? Então são 11 horas, que horas são agora, diretor? 11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer ainda hoje, na edição do programa da comunidade, uma matéria especial sobre a conduta de menores, que segundo o Jackson Salva a Terra, a maioria dos assaltos que acontecem lá em Nova Olinda são assaltos cometidos por menores, são atos infracionais cometidos por menores. A gente vai trazer hoje no programa da comunidade também, para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona a situação do menor, que muitas vezes a família acaba jogando para o Estado a responsabilidade da educação. Então a gente precisa entender. E a gente vai trazer também hoje no programa da comunidade ainda, você que está aí do outro lado, rebelião, depois da fuga de 39 presos do centro de detenção provisória, mais uma rebelião acaba acontecendo lá, com muitos presos que alegavam ser risco, correr risco de morrer. Estavam sendo ameaçados e eles queriam ser transferidos. Então a gente vai trazer todo esse pânico, a nossa equipe de reportagem ficou lá até o final, acompanhando como é que foi essa rebelião, que teve muitos reféns, muitos agentes penitenciários, até uma enfermeira do centro de detenção provisória também foi detida, foi rendida pelos presos. E essas e outras informações a gente vai trazer ainda hoje aqui no programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, fique ligado. A gente traz também para você que está aí do outro lado, informações sobre as buscas pelos 39 foragidos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, viu ontem, a gente trouxe para você que 39 presos fugiram depois de cavarem um túnel em uma das celas do centro de detenção provisória. Masculino, né? E a gente vai trazer para você que nenhum ainda foi recapturado, mas a polícia segue as buscas por esses presos que são foragidos. Um absurdo. Olha só isso. Isso aqui, minha gente, era uma das celas. Olha só como ficou a cela, o tanto de barro que tinha na cela. E essa cela, para você que está aí do outro lado, tem uma grade na frente. Qualquer agente penitenciário teria visto essa cela desse jeito. e poderia ter tomado alguma providência. Infelizmente, aí, nenhum deles tomou. Está acontecendo uma série de discussões aí sobre essa situação dos agentes penitenciários. Parece que o contrato não estava sendo cumprido. A empresa tinha que fornecer um determinado número de agentes. Não forneceu. Parece que eram 70 agentes que eram para estar ali de plantão. Não estavam. Estavam 36 só, o que pode ter prejudicado um pouco aí esse cuidado com esses presos. Mas, enfim, tudo isso deve ser investigado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mas a gente vai trazer mais informações para você que está acompanhando o programa da comunidade. Mas agora, mais uma notícia triste. Mais uma criança que morreu. Olha só, gente. Depois do André Pereira, né, que a gente trouxe para você, que acabou sendo sugado, acabou sendo tragado por um moeiro lá no mutirão, na zona norte da cidade. E em torno dessa situação dele aí, muita gente questionou, ele não tinha certidão de nascimento, ele não estava sendo, não estava estudando, não tinha nada disso. Então, muita gente questionou, inclusive, alvo de investigação pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a gente, infelizmente, noticia mais uma morte de criança. Dessa vez é a Letícia. A Letícia tinha 4 anos de idade. Chegou ao SPA da Galileia. Olha só você que tem do outro lado. Chegou ao SPA da Galileia, muito ferida. E a mãe alegava que ela havia caído no banheiro. A Letícia, que tem 4 anos, quanto mede mais ou menos uma criança de 4 anos? Alguém tem aí uma noção? Quanto mede? A Marina, filha do nosso diretor, aqui tem 1,20. Ela tem 4 anos, vai fazer 5 aninhos agora em julho. 1,20. 1,20. Normalmente, os adultos e os idosos, quando caem da própria altura, e é isso que se diz aí as autoridades de saúde, corre o risco, realmente, de fraturar uma perna, porque os ossos já estão muito fracos. Agora, uma criança de 1,20m cair do banheiro, ela estava onde? No vaso sanitário? Uma queda? Tem condições de matar uma criança dentro do banheiro? Né? Isso aí vai ser investigado, está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a gente traz aí que os médicos, no primeiro momento ali, quando investigaram essa criança, a Letícia, já identificaram que a situação não pode ser muito bem assim. O fato é que a gente também relembra o caso da madrasta, que chegou a enterrar a criança. Olha só a situação. A criança, uma criança também de 6 anos, não foi isso? Acabou caindo, segundo a madrasta, caindo da escada, porque estava brincando com o cachorro. A madrasta viu que a criança, ela mesmo médica, né? Se achava médica, identificou o óbito da criança no local, não prestou socorro, não chamou a ambulância, não chamou nada, pegou o corpinho da criança e andou com o corpo da criança num ônibus e desovou o corpo da criança num terreno. Olha só o que está acontecendo, hein? A gente se questiona, né? O que é que está acontecendo? Por que essas crianças estão passando por isso? A gente se questiona aqui. E, infelizmente, a Letícia foi mais uma vítima. A gente vai acompanhar agora a matéria completa sobre o que aconteceu com a Letícia e o que, num primeiro momento aí, já diz as autoridades e as investigações que já se iniciaram. Coloca na tela pra mim. O velório da pequena Letícia Ferreira Lobato, de 4 anos, foi nesta igreja, no Dom Pedro, zona centro-oeste. Para o pai, a filha foi agredida pela mãe e o padrasto. Um pouquinho eu conversei com a outra mais velha. Ela falou que ela reclamava de muita dor na barriga. Muita dor na barriga e só fazia beber água. Aí não levava a criança no hospital. Letícia morreu depois de dar entrada no SPA do Galileia. Ela morava com a mãe, Pâmela Ferreira, e o padrasto, o Kédson Coelho, neste conjunto, no Santa Etelvina. A mãe da menina, Pâmela Ferreira, e o padrasto, o Kédson Coelho, ainda foram levados para a delegacia para prestarem esclarecimento sobre a morte. Como negaram qualquer agressão à criança e, por falta de provas, eles foram liberados até que a Polícia Civil conclua o inquérito que apura o caso. Inicialmente, dizem que há uma queda dessa criança no dia 30 de abril. É necessário que se põe todos os pertinentes aos casos, os pais, os parentes, as vizinhanças, aquelas pessoas que sejam necessárias para a apuração da verdade dos fatos. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o quadro inicial da menina era cardiorrespiratório. Mas, durante o atendimento, os médicos constataram que Letícia apresentava hematomas múltiplos em várias partes do corpo. Por isso, a polícia foi acionada. Foi expedido as requisições de perícias e o exame necroscópico de praxe. E estamos aguardando agora o retorno do laudo pericial para confirmar, de fato, o que aconteceu. O inquérito, que vai confirmar se Letícia foi vítima de agressão ou morreu depois de cair da escada, deve ficar pronto em 30 dias. As investigações vão ser acompanhadas pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Pois é, gente. Olha só. Criança pequena... O Juscelio Paiva trouxe essa matéria aqui, que parece que foi mais um caso aí, de que a criança parece que subiu numa escada e também caiu da escada, né? Criança... A gente sempre diz isso. Criança cega. É importante que os pais tenham esse cuidado em casa, mas, principalmente, que se você está vendo alguma situação estranha, a criança calou, está calada, brincava muito antes e hoje já não brinca mais, é preciso que se avalie cada um desses casos. A gente não pode deixar que as crianças morram desse jeito, minha gente. E, principalmente, que os pais e amigos e vizinhos e quem quer que cuide dessas crianças, fechem seus olhos a responsabilidade de cuidar dessas crianças. A gente viu aqui mais um caso, a Letícia, essa fofa. A gente vê que é uma criança gordinha, uma criança linda. Quer dizer, tinha uma vida inteira pela frente, quatro aninhos, e vem com uma história de que caiu de uma escada uma criança que se apresentou no hospital com hematomas no rosto, hematomas pelo corpo, o baço dela estava rompido. Sabe o que significa o baço? O baço é um órgão que tem dentro do nosso abdômen e que ele rompe com chute ou com uma pancada muito forte na região do abdômen. Quando uma criança dessa cai, ela cai com os bracinhos, ela cai com as perninhas ali defendendo, que ela se desequilibra. Ela não cai de abdômen. Isso é um reflexo. Ela tenta se aparar no chão. Então, para poder romper o baço, romper o abdômen, ela tem que ter levado uma pancada muito forte na região do abdômen. Se ela estava numa escada e de repente ela caiu, machucava o rosto, machucava o ombro, machucava a perna. Agora, rompeu o baço. É muito complicado de se entender uma situação como essa. Tão complicado que, para mim, que não sou médica, não sou nada nessa vida, sou só filha do seu Arthur e a filha da dona Conceição e esposa lá do seu Robson Teixeira, não sou técnica aqui para poder avaliar isso nem nada, mas o médico mesmo sentiu que tinha alguma coisa errada. Tanto percebeu que tinha alguma coisa errada que imediatamente chamou a polícia. Uma criança, recebe uma criança toda ferida, com hematoma no rosto, hematoma pelo corpo e com o baço rompido. Presta atenção nisso. Ele percebeu na hora que aquilo ali não era queda, que aquilo ali podia ser uma agressão. Chegou-se a cogitar na hora ali uma situação de que ela poderia ter sofrido um abuso sexual. Não foi, não foi confirmado. Não foi confirmado. Então a gente traz aí para você mais essa situação, mais uma criança que foi vítima, mais uma criança que foi vítima de violência, mais uma criança aí que vai ser submetida, já foi submetida ao IML, foi submetida a um laudo pericial pelo perito médico. Olha só, foi submetida e a gente vai trazer para você informações e vai acompanhar esse caso de perto. Porque a gente não pode permitir que as crianças sejam mortas desse jeito. Sabe por quê? Aliás, ninguém tem que ser morto, né? A gente não pode permitir que ninguém seja morto. Mas criança, mais do que ninguém, porque ela é indefesa. É um ser pequeno, de um metro, um metro e vinte, não tem maldade, uma criança inocente que não sabe a força de um adulto. E infelizmente, mais uma vez, a gente traz um caso de uma criança, a Letícia, de quatro anos, e que pode ter sido espancada até a morte. Eu digo espancada até a morte, porque ela já chegou quase em óbito no hospital. Os médicos ainda chegaram a atendê-la. Olha só, o Juscelio diz ali que provavelmente ela chegou com suspeita de falta de ar. Qual foi a história que os pais contaram para esse hospital, quando chegou ali no local? Qual foi a história? Disseram de imediato que ela tinha caído? De uma escada? Isso tudo a gente precisa avaliar, isso tudo precisa ser conversado aí. E aí a gente traz essa situação para você que está aí do outro lado. O diretor está me confirmando. Eu acho que o Juscelio disse no final das contas que ela tinha caído da escada, uma escada que estava no banheiro. Foi isso, diretor? Confirma aí que eu acho, eu não sei, eu acho que eu ouvi isso. Mas ela caiu do banheiro, onde quer que ela estivesse dentro do banheiro, mesmo que ela estivesse, ou em cima do vaso sanitário, ou em cima da pia, que as crianças sobem mesmo, são curiosas, né? Sobem e aí mesmo assim ela caindo, não dá para romper um baço, fazer hematoma no corpo inteiro. Faz hematoma de um lado do corpo, faz hematoma onde caiu no chão e bateu, isso pode acontecer. E cair de pia, de vaso, onde quer que seja, não significa que a criança, aí que os pais não tenham essa atenção. Porque a gente sabe que criança é brincalhona, criança é trelosa, a gente sabe disso. Agora, o fato que chamou a atenção foi, além da queda, supostamente a queda, a criança está com hematomas pelo corpo todo e ainda ter o baço rompido. A gente vai acompanhar igual cachorro brabo, de perto. 11 horas e 35 minutos, você tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente muda de assunto um pouquinho, dá uma aliviada na notícia aí, porque o Walter Frota está bem acompanhado ali, né, Walter? O que é? Está recebendo convidado e nem me avisa. É, estou recebendo convidado, uma convidada especial aqui, viu, Marcinha? Olha, 11 horas e 35 minutos, quem está aqui comigo é ela, a Débora. Tudo bem? Dá um braço aqui, Débora. Tudo bem? Tudo legal? Deixa eu pegar o microfone aqui pra você. A Débora, ela ligou, aliás, é, olha só como é que é essa história, viu, Márcia? O marido dela sempre liga pra participar do Agora Premiado. Isso. A Débora chamou a atenção dele, o Elton, né? O Elvis. O Elvis. É o que ela falou, o Elvis não morreu, só não tem sorte, porque a única vez que ela ligou, quem ganhou? Quem ganhou na Oca? Eu ganhei na Oca Restaurante, muito obrigado, quero agradecer a todos da produção, a você, Walter, a Márcia, a todo mundo do Agora, muito obrigado mesmo a Oca Restaurante, agradeço aí a oportunidade nesse almoço maravilhoso. Olha, eu ganhei, eu falei que eu ia ganhar, hein? Olha só, esse é o recadinho pra você de casa. E o filhinho dela, fez aniversário, o filhinho dela fez aniversário, agora quando foi em abril, dia 21 de abril, dia 21 de abril, fez dois aninhos, o Emmanuel, o Emmanuel, o Deus conosco, né Carlinho? Deus conosco, olha só, meu amigo Carlinho lá da comunidade, Nossa Senhora do Carmo, lá da redenção, mandando alô pra todos aí, e a gente lembra que o Emmanuel, o filho aqui da Débora, é Emmanuel, que significa Deus conosco, e Deus fique com todos nós mesmo, né? Amém, obrigado, Obrigado pela participação, eu vou te entregar aqui na sua mão, mas é o seguinte, eu vou puxar rapidinho a sua mão, sabe por quê? Porque, olha pra cá, eu vou fazer o convite, esse aqui vai ser o Naoca de hoje, pra você que tem casa acompanhando, liga, participa, pra você também fazer que nem a Débora, e vai levar o maridão, vai levar o filhão, pra você, lá no restaurante, Naoca Restaurantes, ó, telefone pra você participar, o 3307-3951, ou 3307-3952, liga e participa, quer mais dar um beijo, pro maridão, pro filhão, pra família, manda aproveita agora. É, vou mandar um beijo pro Elvis, que ficou em casa, o Samuel, e todo mundo, o Miguel, o pessoal lá do Abrigo Márcia Alves, também onde eu trabalho, e pra todo mundo, a você, a Márcia, todo mundo, a produção. Agora é o seguinte, você vai olhar ali pra câmera lá do Tiago, vai falar bem assim, é com você, Márcia Lasmar. É com você, Márcia Lasmar. Deixa comigo, show de bola, mandando assim, a gente fala logo, fala rápido, um grande beijo também, e principalmente um grande beijo pro pessoal do Abrigo Moacir Alves. São 11 horas e 37 minutos, a gente tá indo pro intervalo, mas ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer pra você informações sobre a rebelião do Centro de Detenção Provisória Masculina. a gente vai trazer pra você mais uma problemática lá no CDP, que acabou deixando agentes prisionais e até funcionários ali do CDP reféns de presos durante pelo menos 5 horas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto